Olá, a presidenta Dilma Rousseff tem reuniões bilaterais com Índia, Rússia, China e África do Sul na quarta e na quinta-feira em Nova Delhi, onde acontece a quarta cúpula dos BRICS. Com a Índia especificamente, a presidenta discute questões bilaterais em encontros com a presidente Prato Bapatil e o primeiro-ministro Mamohan Singh. A agenda vai desde meio ambiente até educação e igualdade de gênero. Na pauta ainda estão governança global, a ideia da criação de um banco para os BRICS, Conselho de Segurança da ONU e a reforma do FMI. Nesse caso específico, os cinco membros do bloco vão respaldados em recente levantamento do próprio FMI. O relatório diz que este ano, os cinco emergentes vão responder por mais de 50% do crescimento econômico mundial contra menos de 10% dos países membros do G7. A presidenta Dilma ainda será homenageada com o título de doutor honoris causa da Universidade de Nova Delhi, cerimônia que será seguida de um jantar. Em entrevista a jornalistas, a embaixadora Maria Edileuza Fontenelle Reis, subsecretária-geral de Política do Itamaraty, deu os detalhes da agenda da presidenta e a pauta completa dos encontros bilaterais e dos BRICS. Uma alegria estar com vocês, especialmente nesse momento em que estamos tratando de uma, da organização, de uma importante visita da presidente Dilma ao exterior. Trata-se da quarta cumpra do BRICS, que vai se realizar em Nova Delhi, no próximo dia 29, e de uma visita bilateral que a presidenta também realizará à Índia no dia 30. Talvez fosse importante eu começar dizendo a vocês sobre o programa, o que vai acontecer, em que dia, e depois falaria um pouco mais sobre cada um dos eventos. A presidenta deverá chegar à Índia, estará já na Índia no dia 28, quando ela deverá receber o título de doutor honoris causa pela Universidade de Nova Delhi. Nessa mesma noite, haverá um jantar, um banquete oferecido pela presidenta da Índia. E, no dia 29, na parte da manhã, nós temos a cúpula do BRICS. Na parte da tarde, seguida de um almoço que é oferecido pelo primeiro-ministro da Índia. E, na parte da tarde, nós temos um período de tempo reservado para bilaterais dos presidentes e primeiro-ministro com um com o outro. Ou seja, a presidenta Dilma também manterá um encontro bilateral com o presidente da Rússia, com o presidente da África do Sul e com o presidente da China. No dia seguinte, no dia 30, ela se encontrará também, fará a visita bilateral à Índia. A visita bilateral do dia 30, portanto... Dia 31, ela vai ter algum programa também? É um sábado e isso ainda está sendo definido. Eu não sei se ela visitará uma outra cidade da Índia, mas já não será uma programação de trabalho. Porque tinha uma história de um seminário também que ela... No dia 31, não. Pelo que eu saiba, até o momento que está, esse programa é um pouco assim como nuvem no céu. Cada momento pode mudar. Enfim, mas apenas detalhes. O que eu estou dando aos senhores aqui é o que está definido completamente até o presente momento. Mas, caso haja algum programa no dia 31, pelo menos, segundo o que está na agenda até agora, seria uma programação de caráter cultural, não oficial. Oficial também, mas enfim, mas de caráter cultural. Bom, no dia 30, a presidenta, então, será recebida pela presidenta da Índia e pelo primeiro-ministro. Depois, visitará o memorial do Mahatma Gandhi. Manterá um encontro de trabalho com o primeiro-ministro da Índia. E esse encontro será seguido de uma assinatura de atos, uma cerimônia de assinatura de atos. Depois, nós voltaremos também, quando tratarmos de dar substância de cada uma das visitas. Poderá ter ainda um encontro com lideranças empresariais indianas, ainda também no dia 30. E é possível que se encontre também com a líder da oposição no sistema político indiano. Assim, nós poderíamos agora passar um pouco para a própria reunião de cúpula do BRICS. A reunião do BRICS, essa será a quarta cúpula do BRICS, se realiza num momento ainda sensível do desenvolvimento da economia mundial, com a crise do euro ainda sem ter um horizonte muito claro diante de nós. Portanto, a agenda do BRICS terá uma concentração forte, logo de início, na economia global, onde deverão ser discutidas formas de estimular o crescimento de uma forma sustentável e equilibrada. Nós também, e isso aqui é muito importante para nós, países do BRICS, na medida em que, segundo dados do FMI, em 2012, os BRICS deverão responder por 56% do crescimento da economia mundial. E, segundo essas mesmas estimativas, o G7 responderá por apenas 9% do crescimento. Na agenda do BRICS serão discutidos ainda temas de paz e segurança global. Como sabem os senhores, em 2011, os países do BRICS todos estiveram no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E no momento em que nós tivemos importantes eventos ocorrendo, eventos políticos e, enfim, com outras ramificações, sobretudo no Oriente Médio e no Norte da África. De modo que nós deveremos avaliar nessa cúpula também a nossa atuação no Conselho de Segurança e discutir os desdobramentos da situação no Oriente Médio e no Norte da África. Bom, também vamos debater a reforma das instituições da governança global. E aí, enfim, haverá uma troca de impressões mais aprofundadas sobre a reforma do FMI, Banco Mundial. E também discutiremos também as instituições políticas e, nesse contexto, a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Teremos depois um segundo bloco de debates que abordará, terá foco no desenvolvimento sustentável. E aqui, certamente, nós falaremos da Rio Mais 20, cujo tema central é justamente a promoção do desenvolvimento sustentável nas suas três vertentes, social, ambiental e econômica, e uma abordagem sobre a economia verde num contexto de erradicação da pobreza. Abordaremos também, nesse bloco, quando tratarmos o desenvolvimento sustentável, também o cumprimento das metas de desenvolvimento do milênio e a agenda de desenvolvimento de DOHA, da OMC. Durante o foro, a quarta cúpula, e no contexto dela, nós temos também outros eventos ocorrendo. Como se lhe recordam os senhores, quando a cúpula ocorreu no Brasil, em 2010, pela primeira vez, nós organizamos um foro empresarial e também um foro acadêmico. Dessa vez, na cúpula de Sanyand, também foram organizados esses dois foros. E nessa terceira, nessa quarta cúpula, agora em Nova Delhi, também será organizado um importante foro empresarial. O foro acadêmico já se realizou, dias 4 a 7 de março, já se realizou. E nós teremos também um foro financeiro, em paralelo e no contexto do foro empresarial, um seminário financeiro com a presença, inclusive, de presidentes de bancos centrais dos países. Teremos também uma reunião de ministros da economia dos países do BRICS, quando serão debatidas possibilidades de estímulo ao comércio, ampliação, diversificação e alguns outros assuntos comerciais da agenda global. Este é o momento, a primeira vez que a cúpula se realiza já com a Rússia como membro pleno da Organização Mundial do Comércio, o que nos abre uma nova vertente de coordenação no contexto do BRICS. O BRICS é um mecanismo bastante recente, está realizando agora apenas a sua terceira, a sua quarta cúpula, mas caminha muito rapidamente em direção à sua consolidação nas duas vertentes de atuação. Tanto na coordenação em foros multilaterais sobre temas da agenda global do nosso comum interesse, quanto na construção de uma agenda própria dos BRICS. Sobre o BRICS, eu acho que deixo essas observações iniciais e passaria a abordar, portanto, agora já a reunião bilateral que nós teremos no dia 30, que seria a visita de Estado da presidenta Dilma à Índia. É uma visita também igualmente importante, assim como os outros países membros do BRICS, a Índia é também um parceiro estratégico do Brasil com o qual nós desenvolvemos não apenas uma agenda bilateral bastante ampla e diversificada, como também uma interação muito forte, muito importante no BRICS, no IBAS, no G20, no BASIC, para mencionar apenas alguns deles. Enfim, há vários outros, como o G77, o Movimento Não Alinhado, etc., mas, enfim, mencionaria a vocês neste momento apenas os grupos mais importantes. Essa visita, durante essa visita, nós devemos assinar vários acordos, para dar uma ideia da diversificação da nossa pauta bilateral, nós devemos assinar acordos na área do meio ambiente, na área de cooperação técnica, na área cultural, na área educacional, na área consular, no campo da promoção da igualdade de gênero e na área científica e tecnológica. Eu posso, depois, correr sobre cada um desses textos, mas eu gostaria aqui de chamar a atenção para a implementação, com a Índia, do programa Ciências Sem Fronteiras. Os senhores conhecem bem esse programa prioritário da presidenta Dilma, orientado no sentido de enviar-se até 100 mil brasileiros estudantes e professores ao exterior, até 2014. Até o momento, nós já temos várias parcerias com países desenvolvidos. Os senhores acompanharam a visita da presidenta Dilma à Alemanha, recentemente, e um tema que teve bastante ênfase nessa visita foi justamente o intercâmbio no contexto do Ciências Sem Fronteiras. No caso da Índia, é muito interessante, porque é a primeira vez que nós estaremos implementando este programa com um país também em desenvolvimento, como o Brasil, e um país membro do BRICS. E nós já aprofundamos bastante a discussão com as autoridades indianas sobre esse assunto. Nós já identificamos várias instituições na Índia, tanto em Nova Delhi, quanto em Bangalore, que é um polo tecnológico, e em Mumbai. Identificamos as instituições e deveremos, então, agora assinar esse acordo para a implementação do Ciências Sem Fronteiras. Maiores detalhes ainda sobre o número, quantos estudantes vão e quando para cada uma dessas instituições ainda estão em negociação. Mas as universidades já identificadas são a Universidade Jaoral Nehru, em Nova Delhi, o Indian Institute of Technology de Nova Delhi, o Centro Internacional para Engenharia Genética e Biotecnologia, a Universidade de Mumbai, o Indian Institute of Technology, também em Mumbai, o Tata Institute of Fundamental Research, também pertencente ao Grupo Tata, o Indian Institute of Science de Bangalore, e National Aerospace Laboratories, também em Bangalore, onde está localizada a indústria espacial da Índia. No contexto da visita bilateral, nós também teremos o importante foro empresarial, e aí só no eixo Brasil-Índia, orientado no sentido de ampliar o nosso comércio bilateral, e, sobretudo, diversificá-lo. O nosso comércio quase chegou, quase atingiu, em 2011, a meta que tínhamos estabelecido, de 10 bilhões de dólares, chegamos a 9,2, enfim. Mas foi um desempenho, teve um desempenho, eu diria que até notável, dados os efeitos adversos da crise sobre o comércio internacional. Nós, durante a visita da presidenta, estaremos fixando uma meta de 15 bilhões até 2015. É muito possível, é uma meta que pode até ser superada, na medida em que confiamos todos também na superação dos efeitos da crise num horizonte não muito longo. Eu, feitas essas observações, eu entendo que talvez fosse mais útil aos senhores responder perguntas mais específicas do que me alongar mais, a menos que meus colegas queiram fazer algum, acrescentar algum comentário sobre a visita. Nesse caso, eu me coloco agora, nós três... ...de Doha, como que vai ser tocado, qual é a expectativa do que vai ser tratado sobre as negociações da rodada de Doha, se a ideia é pedir um relançamento das negociações? Como você sabe, as negociações estão paralisadas já há algum tempo. E o ano passado, quando nós tivemos, desde 2009, julho de 2009, que essas negociações, 2009 ou 8? 8. Desde 2008, elas estão em compasso, digamos, de espera. De maneira que o ano passado, quando nós tivemos a quarta, a terceira cúpula em Sânia, nós já tivemos uma reunião dos ministros do comércio, justamente para avaliar a rodada de Doha. Este ano, nova reunião se organizará, especialmente nesse momento em que a Rússia já é membro da OMC, e os ministros vão discutir. Nós não temos ainda o conteúdo, não temos a declaração conjunta, enfim, não há ainda uma definição muito grande. Os ministros do comércio dos cinco países vão se reunir para tratar do assunto. Certamente, eu não posso adiantar a você o que será o resultado dessas negociações, mas eu acho que é importante, o que é mais importante é que essa reunião esteja ocorrendo, e que os ministros estejam dos BRICS, um grupo que tem uma contribuição extraordinária para o comércio internacional. Só o comércio entre os BRICS, em 2011, chegou a 250 bilhões de dólares, de modo que eu acho que é um momento importante para se reavaliar, se reavaliar o desempenho do comércio desses países e reavaliar a retomada dessa rodada, que não depende só dos BRICS, mas os BRICS podem vir a ter um papel importante. Bom dia. Eduardo David, da agência EFE. A senhora disse que uma das coisas que vão ser conversadas na reunião dos BRICS, é um tema antigo já, a reforma dos organismos multilaterais. Agora, já, o Banco Mundial vai ter eleições, aparentemente o Brasil vai apoiar um candidato colombiano. Seria possível esperar uma discussão sobre esse assunto e um candidato comum dos BRICS para o Banco Mundial já? É uma pergunta que é fácil de responder e é difícil ao mesmo tempo. Na medida em que eu não cuido do assunto e o Ministério das Relações Exteriores não é responsável direto por essa área. Participamos, naturalmente, indiretamente. Eu não tenho notícias até o momento de que o BRICS esteja cogitando lançar um candidato seu, mas ainda tem tempo. O assunto, certamente, será discutido. Enfim, julho está se aproximando. Essa reunião se realiza, inclusive, num momento bastante oportuno. Agora, o que vai ser discutido no âmbito do BRICS, nessa próxima reunião, é a possibilidade de criação de um banco do BRICS, um banco de desenvolvimento, voltado para a promoção de projetos de desenvolvimento sustentável e de projetos no campo da infraestrutura, não só no âmbito dos BRICS, mas também em outros países em desenvolvimento. Quanto à reforma das instituições, certamente, o tema será abordado. A reforma do FMI foi decidida, enfim, mas ainda não foi plenamente implementada. Então, é interesse dos BRICS que reiterar o seu interesse na reforma dessas do FMI. No que diz respeito ao Banco Mundial, você conhece muito bem a posição dos BRICS, que já foi reafirmada em cúmplos anteriores, no sentido de que as nomeações para o banco sejam sempre feitas pelo critério de mérito e não apenas por atendendo ou respondendo a interesses políticos. Bom dia, Tânia Monteiro, do Jornal Estado de São Paulo. Oi, tudo bom? Gostaria de saber se nessa reunião poderá ser tirada alguma posição conjunto em relação a problemas em relação à Síria, ao Irã, se tem alguma possibilidade disso. E também queria saber, em relação à reunião com os empresários, se tem um número de empresários já que estão indo do Brasil para lá, se tem a comitiva também. Obrigada. Muito obrigada. Como eu disse a você, nós debateremos também, no contexto da cúpula, temas relativos à paz e à segurança internacional. É muito difícil você abordar uma temática dessa sem discorrer, sem analisar os eventos no Oriente Médio e Norte da África. Certamente haverá na declaração conjunta, não posso lhe antecipar qual será o teor da declaração conjunta, quanto à Síria, quanto à Irã, que são os dois temas que você levantou mais especificamente, porque nós ainda estaremos, começaremos a negociar o texto em Nova Delhi na semana que vem. Mas já lhe antecipo que deverá haver uma condenação à violência. Nenhum país do mundo pode estar de acordo com esses eventos, com a violência que vem sendo verificada consistentemente na Síria. e também haverá, deverá haver uma expressão de preocupação com a escalada da retórica no que diz respeito ao Irã. Para o foro do BRICS, nós já temos a confirmação de cerca de 60 empresários. Esses empresários todos foram selecionados em coordenação entre o Itamaraty, a CNI, a Fiesp e outras federações. Eu tenho a lista, viu? Depois eu posso passar para os senhores, não estou com ela neste momento aqui sobre os olhos, mas eu procurarei e lhe mostrarei já já. Comitiva também? Não, comitiva, delegação oficial, como você sabe, ela só é definida no Palácio do Planalto e muito próxima à cúpula. O que eu posso lhe dizer é que nós teremos acordos a assinar na área de ciência e tecnologia com a Índia, possivelmente, então, isso poderá, poderá, não estou dizendo que deverá, mas poderá ensejar a inclusão do ministro da Ciência e Tecnologia. Da mesma forma, nós vamos assinar esse acordo na área educacional sobre a implementação do programa Ciências Sem Fronteiras, o que também poderá ensejar a inclusão do ministro da Educação. Nós teremos o foro empresarial e a reunião dos ministros do comércio do BRICS, o que também poderá ensejar, mas eu lhe digo que nós não temos como responder de uma maneira concreta a essa sua pergunta, ou com certeza essa sua pergunta, porque não depende da gente, a delegação oficial, o decreto é feito no Palácio do Planalto. Claro que o ministro das Relações Exteriores sempre acompanha a presidenta, não sei, o ano passado, por exemplo, foi o secretário executivo, né, Nelson Barbosa, para a Cúpula, não sei se este ano irá o ministro, etc. Isso, para nós, é muito difícil responder. As áreas de interesse são essas a que acabo de me referir, de maior interesse. Pois, meu. Sim, Ana Marulli, da agência France Press. A senhora comentou sobre esse lançamento ou criação de um banco de desenvolvimento dos BRICS. Eu gostaria de saber, também se falou em algum momento de começar por um fundo, talvez, qual é a ideia, se já seria lançado, se é só explicar o projeto, se tem algum detalhe como funcionaria, que tipo de projetos, né? E, do outro lado, na bilateral com a Índia, imagino que um dos temas, a Índia fechou uma, ou está fechando uma licitação de casas, então, que é um tema que o Brasil também está abordando, imagino que é um tema que estará na agenda bilateral, como está, em que, como o Brasil está interessado no resultado na Índia, se uma decisão igual poderia, por exemplo, não sei, influenciar o Brasil, se poderia ter um acordo bilateral também nessa área. Muito obrigada. Bom, quanto ao banco de desenvolvimento do BRICS, a ideia é ainda muito embrionária. desta cúpula deverá resultar apenas o anúncio da intenção de estudar a possibilidade de constituição desse banco e deverá ser, também, recomendada a constituição de um grupo técnico para debater, justamente, sobre os detalhes de constituição, objetivos mais específicos, embora o objetivo mais amplo desse banco seria, digamos, promover projetos de desenvolvimento sustentável e, aí, também, incluídos projetos de infraestrutura em países do BRICS e em outros países em desenvolvimento, não há, ainda, uma discussão mais detalhada sobre quais seriam as áreas que deveriam ser priorizadas. Bom, e, antes de mais nada, o que é mais importante, quando você constitui um banco, é o capital. E essa não é uma discussão muito fácil, de modo que é uma ideia ainda muito embrionária. Estudar a possibilidade de constituição desse banco. O ministro da Fazenda já foi consultado sobre o assunto, já fez algumas declarações sobre esse tema, avaliando o que considera importante, útil e inovadora. essa ideia, de maneira que o tema, nós devemos constituir esse grupo técnico para tratar de maiores detalhes. No que diz respeito à sua segunda pergunta, eu gostaria de recordar que o ministro Celso Amorim, ministro da Defesa, nosso ex-chefe aqui, saudoso, realizou recentemente uma visita à Índia, em fevereiro, primeira semana de fevereiro, e ele discutiu com as autoridades indianas a possibilidade de celebração de um acordo de cooperação técnico-militar. Já apresentamos um projeto ao lado indiano, e, ao amparo desse acordo, nós devemos também trocar informações sobre temas de comum interesse na área técnico-militar e de defesa. Você lembrou muito bem que Índia e Brasil, ambos têm projetos de modernização das suas frotas de caças, assim como projetos também de desenvolvimento de submarinos à propulsão nuclear. Essas são duas áreas de interesse para os dois países, e ao amparo desse acordo, esses temas poderão ser discutidos. Claro, a Índia, como você sabe muito bem, recentemente anunciou a sua opção pelos modelos, pelo Rafale, pelo modelo francês. Esse é um dos modelos, um dos sistemas e modelos que estão em consideração também pelo lado brasileiro, e a troca de ideias e impressões sobre o tema, certamente enriquecedora para nós. Obrigada. Sérgio Léo, Jornal do Valor Econômico. Embaixadora, durante muito tempo, a perspectiva de ampliar o acordo de preferências comerciais com a Índia ficou paralisada pelo fato de que nós mesmos não tínhamos ratificado o acordo. Eu gostaria que a senhora falasse sobre as perspectivas que se pretende explorar nessa viagem de ampliação das relações comerciais com a Índia e quais são as chances de se avançar na ideia de um acordo comercial. A senhora falou que não pode, não tem ainda elementos para avançar na comitiva, só queria, como houve essa informação de que vai haver uma reunião de presidente do Banco Central, se, por acaso, o Tom Bini já anunciou a intenção de ir. E, bom, é basicamente isso. De respeito ao acordo de preferências comerciais, você sabe que nós temos já em vigor um acordo entre o Mercosul e a Índia. E toda a negociação nesse contexto deve ser feita no âmbito do acordo bilateral entre o Mercosul e a Índia. A Índia, os dois lados têm interesse em ampliar as suas margens de preferências, agora, isso não depende apenas do Brasil. Quer dizer, o Mercosul envolve um processo de consultas e de negociação interna entre os próprios membros do Mercosul. Isso está em curso. Há o interesse do Brasil e há o interesse da Índia nessa ampliação e nós estamos em um processo de negociação neste momento. A sua segunda pergunta, não sei se refere a BRICS ou a bilateral. Sérgio. Sim, sim, BRICS, né? Nós não temos ainda a confirmação, não temos ainda a confirmação. O que haverá também no contexto do BRICS é nova reunião dos presidentes de bancos de desenvolvimento. Professor Luciano Coutinho deverá participar e deverá ser também, deverão ser assinados dois atos, mas dois atos no âmbito de negociações que já estão em curso desde a primeira cúpula, no sentido de promover meios de se facilitar comércio e investimentos em moedas locais. É um processo complexo que exige, requer, não só um acordo BRICS, mas também negociações bilaterais. Então, nesta próxima reunião deverá ser assinado o que se chama de acordo guarda-chuva entre os bancos centrais dos países dos BRICS e, posteriormente, nós negociaremos acordos bilaterais entre os, envolvendo todos os países do BRICS. Obrigado. 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 Bom dia. Edgar Logueira, senhor da agência chinesa Xinhua. Eu queria solicitar uma avaliação da atuação do BRICS como mecanismo de coordenação política entre os países e também qual é a posição brasileira com relação à possibilidade de avançar no sentido de uma institucionalização desse mecanismo. Quais poderiam ser os próximos passos se existe alguma proposta concreta do Partido Brasil? Obrigado. Bom, como observei na minha primeira exposição, em 2011 os países do BRICS estiveram todos no Conselho de Segurança. O BRICS é um grupo, um mecanismo político diplomático integrado por dois membros permanentes do Conselho de Segurança, China e Rússia, e três aspirantes a membros permanentes de um Conselho de Segurança reformado. Durante 2011 nós notamos uma, percebemos, constatamos uma notável coincidência de posições em diferentes temas, não só no que diz respeito à questão da Líbia, no que diz respeito a outros temas da agenda de paz e segurança, mas também sobre outros temas como a questão de terrorismo, questão de contrabando, a questão da promoção de direitos humanos inclusive, há espaço para ampla coordenação ainda. Já temos essa coordenação nas Nações Unidas, em outras agências também das Nações Unidas, como a Organização Mundial da Saúde, a própria FAO, há uma possibilidade muito grande de ampliação ainda maior dessa agenda. A coordenação no âmbito do G20, embora ela diga respeito à agenda econômica, ela resulta de uma vontade política. Eu acho que a decisão é política de você fazer essa coordenação quanto à agenda econômica. No que diz respeito à institucionalização do BRICS, não há, até o momento, nenhum debate sobre o tema. Tem funcionado bastante bem, bastante acontento. É importante que o BRICS tenha uma estrutura flexível, que permita ao BRICS, inclusive, reagir de forma rápida às mudanças do cenário internacional, que estão se processando também de maneira muito rápida. De maneira que uma, nós temos, caminhamos para uma progressiva, talvez mais organização interna do que institucionalização, no sentido de você ter um estatuto, de você ter uma carta constitutiva. E essa organização seria mais no sentido de estabelecer uma frequência mais regular de reunião de sherpas e de sub-sherpas do BRICS, de avaliação e revisão, que nós chamamos de mid-term review, digamos, do plano de ação que nós acordamos a cada ano, a cada cúpula. A gente depois precisa acompanhar a implementação dessas ações todas que nós nos comprometemos a implementar. Devo dizer que, no que diz respeito aos compromissos assumidos no plano de ação em Sânia, vocês todos tiveram à disposição dos senhores essa declaração, foi publicada amplamente, todos os pontos ali constantes foram cumpridos. Então, institucionalização, pelo menos dessa forma, de constituição, de um estatuto, uma carta, não, isso não está sobre a mesa. O que sim nós, no Brasil, consideramos que nós deveríamos primeiro trabalhar na consolidação do mecanismo com o atual número de membros. Novas incorporações, eu não creio que neste momento estejam sendo consideradas, na medida até em que a maior, para consolidar, é preciso que nós tenhamos uma harmonização de posições dentro do BRICS. E novas incorporações, enfim, trarão outras ideias e que talvez não seja ainda o momento oportuno. Obrigada. A NBR acompanha a viagem da Presidenta à Índia e traz as informações até você em boletins diários na programação. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.